Imagens obtidas pelo Ministério Público mostram que não houve confronto entre os policiais e o menor que roubou o carro. A equipe do GPT já chegou atirando. Uma análise apenas das imagens indicam que não houve nenhum tipo de movimento de parada por parte, ordem de parada por parte dos policiais. Houve apenas disparos. Inclusive com o veículo já parado, os policiais continuam a disparar contra as vítimas. Os policiais aparentemente, inclusive, já sem vida. O carro está num pátio da Polícia Técnico-Científica, em Aparecida. Ele foi atingido por pelo menos 20 disparos. São 18 por não para-brisa, um por no pneu traseiro e outro por no pneu para o dianteiro, para o lado esquerdo. Tinham 20 estojos, 22 estojos, aliás, em toda a cena do crime. E foi encontrado uma pistola PT-100.40 dentro do carro. Essa pistola vai estar conosco, juntamente com o carro, para que a gente possa fazer mais diversos exames. Na ocorrência, os policiais militares disseram que a equipe foi recebida a disparos de arma de fogo, vindos do interior do veículo. Disseram ainda que uma equipe revidou com 12 tiros e outra com 7. No entanto, não disseram quem disparou os tiros, que atingiram e mataram Tiago Ribeiro Messias, que era mantido refém pelo menor que roubou o carro, também morto, num suposto confronto. Para esse perito criminal, as imagens do circuito de segurança, que mostram um dos policiais dando tiros de dentro para fora do carro, não deixam dúvidas. A cena do crime foi alterada. Deveria isolar o local, preservar o local para a chegada dos peritos criminais. E, na verdade, houve uma violação grotesca do local, uma violação, além de tentar uma fraude para induzir o perito a colocar que houve troca de tiros, provavelmente. O perito diz ainda que os 6 tiros disparados pelo policial poderiam ter provocado uma outra tragédia. Quando ele efetua 6 disparos naquela angulação ali, esses projéteis percorrem o espaço ali, onde podem atingir uma pessoa a centenas de metros, inclusive levando a óbito essas pessoas. A OAB cobra uma punição para os policiais, caso, de fato, eles tenham simulado um confronto com o assaltante. O que deixa perplexo é que isso foi feito durante o dia, ao meio de uma multidão que estava ali de curiosos e de familiares. E isso nos faz refletir se isso não pode ter ocorrido em casos que ocorrem durante a noite, onde não há testemunhas. Então, eu penso que a polícia militar, a polícia civil, tem que ter um treinamento mais aprofundado para que casos como este não voltem a acontecer. O Ministério Público quer saber por que os policiais não foram presos. O procedimento que o Ministério Público instaurou também tem esse objetivo, apurar por que não houve a prisão em flagrante dos agentes. Lógico que isso tem que ser analisado, porque tem que verificar quem era o responsável plantonista, tanto da polícia civil quanto da polícia militar, para verificar se houve uma fundamentação para a não realização da prisão em flagrante.